Olá, boa tarde, estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro chega daqui a pouco a Nova Iorque, nos Estados Unidos, para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas. A nossa equipe já está lá e nós vamos falar ao vivo com a repórter Daniele Popov. Olá, Daniele, boa tarde para você. Oi, Roberto, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, eu continuo aqui em frente ao hotel onde o presidente Jair Bolsonaro vai ficar quando chegar aqui em Nova Iorque. Agora são perto de duas da tarde e ele vai chegar por aqui às quatro horas. E olha, o esquema de segurança aqui aumentou, né? Mais cedo a gente entrou falando isso. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que está tudo bloqueado aqui na rua de baixo do hotel. Não é possível passar por aqui, carros não podem passar, apenas pessoas credenciadas entram do lado do hotel. E aqui onde nós estamos, nessa calçadinha onde eu estou aqui, as pessoas podem transitar, mas só quem trabalha nesses prédios daqui, Roberto. O trânsito está praticamente um caos e a gente acompanhou isso na cidade, né? Perto da sede da ONU também está bastante complicado, as ruas já estão bloqueadas. Vamos ver então como é que está o clima na cidade. Veja na reportagem. Ruas cheias, trânsito quase caótico, hotéis lotados, grades espalhadas pelas ruas e gente de todo mundo. Um dia normal em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Mas, com a 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas, a cidade fica ainda mais movimentada. E na sede da ONU, já está tudo pronto para receber os líderes dos mais de 190 países que fazem parte da organização. No final de semana, foi realizada a Cúpula de Jovens sobre Clima, uma prévia da Cúpula de Ação Climática nesta segunda-feira, quando líderes mundiais apresentarão sugestões concretas para reduzir a emissão de gases poluentes. O Centro de Mídia também foi aberto no final de semana. É aqui que jornalistas do mundo inteiro vão acompanhar os discursos e as falas dos representantes de 193 países que fazem parte das Nações Unidas. A nossa equipe também estará aqui para acompanhar o primeiro discurso, a fala do presidente Jair Bolsonaro, já que tradicionalmente é o Brasil quem abre a Assembleia Geral da ONU. Perto da ONU, os hotéis que recebem chefes de Estado já estão com acesso bloqueado. A segurança foi reforçada. Aproveitei o celular no bolso e gravei um vídeo mostrando isso de perto para vocês. Estou aqui do outro lado da rua, em frente à ONU. Olha, aqui a gente já vê o trabalho da polícia de Nova York fazendo o bloqueio das ruas. Você está vendo ali, eles carregam verdadeiros blocos de concreto. Isso aqui tudo no dia da Assembleia Geral vai estar fechado e a gente só vai ter acesso a pé e mostrando a credencial. É isso. E o governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri